Música 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 Aí tá certo Música 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 Isso é, eu vou olhar Vamos lhe achar a mim Meu amor Gosto uma boa casinha E você como demora Vou morar naquela boca Goladinho com a sua Pra você se olha e rola Mesmo que não apareça Para que nada aconteça Meu amor Meu amor Eu fico todo temor Entrou todo temor Quando liga para mim Eu fico todo temor Mostrou todo temor Quando liga para mim Aqui é a barra Entrou todo temor Entrou todo temor Quando liga para mim Música 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 Música